A água que vai ser distribuída na casa de vocês é exclusivamente do saia. Se não que o Jordão já vai abrir hoje agora, não foi o Jordão? Vai abrir hoje? Pronto, pronto. Eu vou desligar a bomba que está funcionando o castimbão e vai ficar só a água do saia. Se só a água do saia não der para atender a necessidade de vocês, se não der, que não acreditaram que não der, mas se não der, que a mesma água que já vinha caindo antes, que é só abrir lá, tirar o tampão, a água vai ser o mesmo cano, sem mudar nada, então é que se há ou faz outra reunião para saber na opção que nós vamos fazer para que as águas cheguem das casas. Nós viemos aqui discutir com a comunidade, discutir com o vereador Baião e a equipe do saia, para que a gente possa fazer um remanejamento da adutora que passa aqui, a adutora do saia, pedimos à população que possa economizar água, porque se não houver um compromisso com o meio ambiente, se não economizar água, com certeza nós vamos continuar com bem mais problemas. Por enquanto é paliativo, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. Ele disse que é temporário, vai ver se a água suporta realmente todo mundo ter água por enquanto, todo mundo fechar, botar boia nas suas caixas, quem tem caixa botar boia, e vamos ver se a água vai suportar. Depois disso ele vai se reunir novamente para ver como ficou. Tchau.